Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa mini base e eu gostaria de fazer um pedido para vocês. A galera que curte o canal, que gosta dos vídeos de ONI e tudo mais. Eu vejo muita gente falando nos comentários, ah Marcelo, mas por que o seu canal é tão pequeno? Você tem um conteúdo tão bom? Galera, eu peço encarecidamente para vocês, para que vocês não precisam assistir totalmente os outros vídeos de outros jogos no canal, mas que vocês pelo menos entrem e dê um like nos outros vídeos dos outros jogos, tá? Tem lá Scrap Mechanic, tem Reward e outros jogos que eu vou colocando com o tempo. Não adianta nada só entrar para assistir vídeo de ONI, tipo, ONI é o carro-chefe do canal, entendeu? Mas, tipo, tem outros jogos e se outros jogos não forem assistidos, o canal não vai para frente, entendeu? Ou então ele vai para frente muito devagar. Então eu preciso de uma variedade maior de jogos, eu preciso que o YouTube recomende mais meu canal por causa de outros jogos para que eu possa trazer mais jogos e o canal cresça cada vez mais, entendeu? Eu sei que a maior parte das pessoas vem até o canal só por causa de ONI, mas não tem só ONI, beleza? Então eu peço encarecidamente para que vocês, se vocês não quiserem assistir os outros vídeos, não tem problema, só por favor, entra e deixa só um likezinho lá, entendeu? Não precisa nem assistir, entra e sai. Ah Marcelo, mas aí vai zoar o seu tempo de retenção de público, não tem problema, entendeu? Não tem problema. É melhor que cliquem no vídeo, entrem e dê o like do que deixem o vídeo passar em branco, beleza? Então eu peço aí para vocês que façam isso por mim, entendeu? Não custa nada, tipo, demora o quê? Dois segundos para entrar no vídeo, dar o like e depois sair? Acho que não demora nem isso, né? Depende aí muito da sua conexão, né? Mas talvez não demore nem isso, acho que não vai atrapalhar muito vocês e vai me ajudar muito, beleza? Então, dito isso aí, né? Feita aí a choradeira, eu queria avisar para vocês que eu instalei mais três mods nessa base aqui. Os mods são... Deixa eu ver se aparece aqui. Cadê, cadê? Cadê? Acho que está mais na parte de decoração. Deixa eu ver se aparece aqui. Que estranho. Não aparece, eu não sei se deveria ter colocado na geração do mundo ou se eu sou cego mesmo e não estou vendo. Aqui, ó. Eu instalei o mod de... É... Do conector de alta tensão adiabático. Conector de alta tensão adiabático. Eu instalei o mod de madeira que insere madeira no jogo. Né, pra... Quer dizer, madeira já tem, né? O... Cama de madeira, bloco de madeira, é... Parede de fundo de madeira. E... Instalei mais um mod que é o Dumps Cuisine. Que é pra aumentar a quantidade de comida no jogo. Tipos de comida diferente. Tá, beleza? Instalei mais esses três mods. Eu vou deixar... Eu vou colocar na lista de mod do... Que eu criei pra esse... Pra esse mapa aqui. E aí acho que vai ajudar todo mundo. Beleza? Então vamos lá. Sem mais falatório, o que que eu fiz aqui? Eu só coloquei... Deixa eu até tirar esses dois da ponta aqui. Aí, beleza. É... Pra limpar o mapa. Tá vendo? Pode ver que os duplicantes estão indo limpar o mapa. Só que... Eu tô tendo... Começando a ter um pequeno problema com a minha comida, né? Minha comida tá começando a zoar. Deixa eu ver o que que tem de bom aqui. Pacu. Era o Pacu. É... Eu preciso dar uma focada aqui nos meus cogumelos. Mas eu acho que eu deveria fechar a parte de cima aqui. Opa. Pra parar de cair água aqui. Vamos acelerar o jogo? Pra parar de cair água aqui. Eu tenho cogumelo, mas aparentemente eu não tenho muito... Aqui. Não tenho muito limo. Isso aqui eu já deveria ter tirado já. Desconstruir. Isso aqui... Desconstruir também. Isso aqui não existe mais. Peraí, deixa eu... Aí. Aqui tá certo. Eu preciso começar a dar uma ajeitada aqui nessa parte de baixo aqui. Finalizar de abrir essa parte. Assim. Tem um vagalume vagabundo aqui vacilando. Como é que tá aqui os trampos? Caroline já pode vestir traje. O Gabriel já pode cuidar dos bichinhos. O K. Felipe sofrir. O Mauro já pode vestir traje. E o Pedro. Carregamento melhor. Beleza. Deixa eu ver o que eu vou aprontar aqui agora. Trabalhar com essa comida. Pegar esse limo aqui. Eu não sei. Mas eu acho que não vai me dar o suficiente de... Deixa eu fechar aqui também esse lado. Aparentemente não vai me dar o suficiente de... Não mandei abrir a porta. Porque eles não vieram abrir. Alternar. Esqueci de colocar muito alto. Olha a escassez de comida. Planta aqui. E planta... Aqui. Isso aqui sai. Aqui eu vou trazer o meu... Refrigerador. Que eu tenho um modo instalado de refrigerador. Vou colocar ele mais ou menos... Aqui eu acho. Pra dar 3 de espaço e eu poder... É. Vou dar 4 aqui de espaço aqui pra ter... Beleza. Aqui tá bom. E vamos trazer energia pra ele. Aí. Muito bom, Toperinha. Você fez seu serviço. Continua assim. Eu tenho que trazer pra cá um Akuti agora. Deixa eu colocar aqui o ponto de soltura. Um ponto de soltura aqui. Cadê? Vamos laçar... Uma Akuti aqui. Gabriel laçou. Alguém constrói isso aqui, por favor. Criatura. Criatura. Cuti. Cutiazinha. Cadê? Ah, já levou pra lá. Fica 6 de comida. Sem problema. Não falta aqui a comida. A gente pode começar por essa topeira aqui. Abre aqui mais um pouco. Tinha mais topeira aqui, não tinha? Olha o bicho tendo... O caranguejo tentando bater no peixe. Tentando não. Tá batendo. Ele vai matar o peixe. Não, não matou. Matar essas bolhas aqui. Que eu não quero que... Que acabe com o meu... Com o meu cloro. Preciso desse cloro depois. E aqui no refrigerador. Tudo. Prioridade 9. Joguei confinado. Não tem mais. Beleza. Agora vamos dar uma desacelerada. Aí. Tá muito rápido. Tem comida. Vamos matar mais esses bichos aqui. Já começou a plantar os cogumelos. Este bloco aqui troca. Este bloco troca também. Eu acho que eu vou fazer o esqueminha da porta aqui. Vou fazer uma reserva natural aqui dentro. Ah, acho que eles estão comendo carne crua. Caramba, hein? Carne crua e cogumelo cru e peixe cru. Tira tudo. Aí. Vamos dar uma... Ajeitada nessa parte aqui. Porta aberta. Aí, beleza. Começou a plantar o cogumelo. Tudo ok. Agora vamos passar para este lado aqui, ó. Eu vou colocar para entrar por aqui. Na verdade, eu... Eu tenho que puxar isso aqui um quadrado para o lado, né? Só que aqui eu não posso colocar bloco de... De vidro, porque ele deixa passar a decoração ruim. O bloco de vidro aqui no canto aqui. Eu acho que eu vou usar... Talvez bloco de plástico. Eu quero tirar essa parte aqui. E descer por aqui, ó. Desmontar isso aqui. Desmontar isso aqui. Para eu poder descer... Aqui por enquanto até... Eu conseguir encher isso aqui de cloro. Eu tenho que trazer para cá também uma... Caranguejo. E... Deixa eu limpar aqui dentro logo. Prioridade 10. Não, não precisa de prioridade 10, não. Acho que eles vão cuidando aos poucos. Preciso isolar essa parte, ó. Ó, nasceu o vagaluminho. Acho que eu vou usar bloco de plástico, mas não tem bastante. Vai até aqui só por enquanto. Eles já abriram ali, então... Finaliza logo isso aqui. Eu posso colocar o negócio de... Soltar o caranguejo aqui nessa parte. E começar já a mexer com essa parte aqui do... Acho que aqui vai uma escada também, ó. No cantinho, só para... Aqui... E aqui... Vai escada... Sete de força e pacifista. Ok? Vou pegar. Vai ser o Mike. Valeu, Mike. Espera aí, o Mike está na base? Agora está. Valeu, Mike. Obrigado, cara, por apoiar o canal. Carregamento melhorado. Carregamento. Como é que está de cloro aqui dentro? Beleza, a quantidade está aumentando. Vamos limpar aqui dentro. Espera aí, deixa eles terminarem aqui. Essa porta sai. Isso aqui tudo vai sair. Aqui eu vou colocar um ponto de soltura. Desimplicante burro, né, mano? Vou colocar aqui dois... Esvaziadores. Para também jogar as águas que estão espalhadas erradas. Aqui... E aqui... Está subindo a quantidade de óxido de carbono aqui, ó. Isso é bom. Trazer para cá o limo. Autoridade 9. E vamos iniciar esse padrão aqui. Dois de altura. Um, dois, três, quatro. Dois... Mini transformador. Pode ser de cobre mesmo, que não vai... Vai zoar, não. Fazer embaixo, que senão eu vou copiar o negócio ali. Esse aqui vai ser o padrão. Acho que três de altura é melhor, né? Senão vai ficar muito. Acho que três de altura é melhor. Vai ficar muito, muita coisa. Eu não vou arriscar fazer quatro de altura e cometer o mesmo erro que eu cometi na... Esse fio aqui não colou um no outro. O mesmo erro que eu cometi na... Na base dos apertados. E acabou faltando linha. Aí, acho que assim está de boa. O cabinho de alta tensão. Nice. Copia esse padrãozinho aqui. Cola aqui. Cola aqui. Cola aqui. Agora copia. Este padrão aqui. Eu acho que por enquanto até aqui está bom. Porque nessa parte de baixo aqui vão os trajes, né? Ó, esse refrigerador aqui, ele cabe noventa... É... Toneladas, tá? De... De comida. Acabam noventa toneladas de comida. Então você não precisa mais do que um na base. Aí você não precisa ficar colocando um milhão de freezer para armazenar a sua comida. Cancela aqui. Tira aqui. Tira aqui. E vamos repetir o processo aqui do outro lado. Então vamos lá. Vamos fazer assim que é o copio de uma vez. Que achei muito bom. Vou estudar aqui. Por que isso não se 하imo. Quatro. Quatro. Eu ainda não tenho engenheiro elétrico na base. Vai ficar legal essa base. Hát. E... Ah, eu fiz besteira Droga Eu fiz aqui também essa besteira Não, não fiz É que eu tenho que copiar o bloco de cima também Senão eu perco a medida Aqui, seu burro Ah, sua anta Você já fez errado embaixo Vamos lá, é 3 de altura Aí, agora sim Aí fica difícil, né? 4 aqui Cabo de alta potência Conecta aqui Conecta aqui Conecta aqui Como é que eles conseguiram construir esse cabo de alta potência aqui no canto Sem... Sem acesso Ah, acho que eles pisaram aqui, ó Antes de fazer esse bloco, eles pisaram aqui E construíram esses 3 aqui Esses duplicantes são ardilosos, meu amigo Não pode vacilar com eles, não Aí, agora sim Até aqui que eu fui no outro É, quase isso Mas tá bom E aqui eu tenho linhas para os dois lados Certo? Aqui eu também não posso ter blocos Poderia trocar isso aqui para outro tipo de bloco, né? Hum, o topeirinho escapou, hein? Acho que é a melhor maneira de eu fazer minha reserva natural aqui 1, 2, 3, 4 Vai ser assim Tá esperando a boa vontade da topeira, não Ô, Pipe, seu vagabundo Laçar Vamos lá, um de cada vez Portinha 3, 4 Chegou Largou Deixa eu diminuir a prioridade disso aqui Que eu acho que tá em 9 Colocar em 4 Aí E aí agora eles vão só levar as coisas pra cá Quando Não tiver o que fazer Aí, agora sim O Pipe fugiu de novo Ficou preso no bloco? Não Meu Deus do céu Os caras Aí, garoto Agora desconstrui aqui Desconstrui aqui Na verdade é assim Desconstrui aqui Desconstrui aqui Opa, pararam de desconstruir no meio do caminho Que filha da mãe Vamos lá, vamos acelerar isso aqui Esse bicho não pode ficar aqui O que é casco O que é casco aqui O que é casco O que é casco Tem que trazer pelo menos 2 pra cá Aí, beleza Fez uma bagunça Se aprontou aqui Nada, tá certo É realmente um ninja, né Deixar aberto aqui Só pra eles finalizarem ali Ah não Beleza, já tem escada ali Só fechar Tira aqui Tira aqui Tira aqui Tira esse cogumelo Cancela Opa Mandei cancelar Tem alguma semente aí pra você, Pip? Acho que não tem, né Cadê ele? O armazenador Ninguém vai levar esse pokecasco pra lá Vou levar este e este, né Trazer pra cá Tô com um probleminha aqui Que é a água que cai daqui, ó Segurar essa água aqui Tô gostando desses quartos aqui Tá muito Tá muito pouco proveitoso Acho o espaço Vou mexer nisso aqui E aí E aí não me dá muitas opções aqui De decoração E a gente bota esse Renato Pra trabalhar Tá muito preguiçoso Caramba, tem um vagalume dentro Quanto é que dá 64 de altura aqui Hum Hum Tá muito atraente Povinho de decora Traz pra cá Semente de caniço Eu espero que nessa altura aqui Não atrapalhe Acho que não tem nenhuma planta aqui Que vai me atrapalhar desse lado Vai, Pipzinho Confio em você Quer que eu trago mais alguém aí Pra te ajudar Confinado Por lá, Gabriel Tava indo tão bem Até não ir bem mais Acho que vou ter que tirar Esses cogumelos aqui de baixo Também por enquanto Mas não vai plantar ali Trazer mais alguns aqui Acho que ajuda, né Outro um não pensa Laçar Laçar Um pouco mais melhor Ah, plantou Beleza Agora aqui Já vamos botar a plaquinha aqui Pro parque Cadê? Achei, achei, achei Achei Plantou o outro Nice Plantou o outro É... trazer pra cá Tudo, né Tudo não Deixa eu mudar isso aqui Pra não fazer caquinha É... Petróleo Petróleo bruto Salmoura Petróleo Petróleo bruto Não Agora eu tenho um local Pra liberar essa água Nice, ó Pronto Plantaçãozinha de caniço Feita Agora eu tenho Minha reserva natural Ok Meu freezer tá ligado Por enquanto Só até eu ter dióxido De carbono Nessa parte de baixo Aqui E agora aqui Eu volto a plantar Meus cogumelinhos Ó, tá vendo? Eu tenho os Os cogumelos novos Ó, pra fazer isso aqui Creme to Spore Ele usa Terra poluída Como fertilizante Quatro ciclos de vida Precisa da escuridão Temperatura de 10 a 36 Pressão do ar Pra fazer ele Se eu não me engano É aqui, ó Vamos ver se eu encontro aqui Refinar Forno Acho que é no forno Vamos plantar A parte de baixo Aqui com cogumel Ó, tem Cacau Acid Acho que no próximo episódio A gente dá uma olhada Nessas outras Vamos só ver Planta aqui Planta aqui Peraí, mas não trouxe pra cá O filha da mãe Do Poké Casco? Criatura Poké Casco Prioridade 9 Ok Vamos matar Tudo que tá aqui dentro Na verdade Não precisava matar Podia só Ter tirado daqui Mas É comida Vamos dar um K10 Aqui pra dar aquela Limpada bonita Vamos ver aqui, ó Ó, tá vendo? Semente de cacau E Cream Tops Spore Usa Sporo Fúngico Não tenho nenhuma mais Plantei tudo Vamos Tirar uma só Tira essa aqui Da ponta Mata esse bicho Aqui Que enrolação é essa Pra limpar aqui Sex Aparte Passar a régua Aqui A parte da energia Tá quase pronta, hein? É, eu não vou poder Manter esses blocos Aqui assim, ó Senão a decoração Vai Vai passar ali pra dentro Talvez eu tenha que mudar Alguma coisa aqui Nessa área Porque Acho que não vai ter Dois Quatro Seis Oito Só cabe Dezesseis Duplicantes Tem que mudar Alguma coisa aqui Vou pensar ainda No que fazer Nessa área Mas os quartos Eu vou mudar Com certeza Acho que no próximo episódio Eu vou mexer com os quartos Beleza É isso aí Deu uma acelerada Boa na base Hoje, hein? Cadê? Cadê? Peraí Onde é que foi parar Meu esporo fúngico Eu vou ter que colocar Tudo aqui mesmo Porque tem vários Petróleo espalhado Ali em cima Depois eu dou um jeito Depois eu dou um jeito Depois eu Eu separo Esses líquidos Aqui dentro Beleza É isso aí A gente se vê no próximo episódio Valeu E Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Vamos lá Se inscreva no canal.